Arsenal aceita liberar Gabriel Jesus, ex-atacante Mira do Palmeiras, argentino, pode vir jogar no Brasil. Quem são os concorrentes para a camisa do Palmeiras? Patrocine o Master. E tudo sobre o jogo de hoje, Palmeiras e Galo. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Dá-lhe, 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 porcada! Como vocês estão, rapaziada? Eu estou muito bem. E é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Rapaziada, vocês acabam de chegar no Jornal Alviverde, onde eu chego com a info, com a notícia. Você vai chegar com o seu like e sua inscrição aqui. Leva um segundo. Valeu! Já faz parte da família. Todo esse vídeo tem o patrocínio da Estrela Bet, uma casa segura que eu trago para vocês, que dá total certeza que você recebe sua grana. Na Estrela você tem um palpite gratuito, rapaziada. Vai lá, palpita, deu certo. Você ganha em bônus na casa. E também pode chegar até R$ 500,00 em bônus. Show! O valor que você colocar duplica. R$ 50,00, vira R$ 100,00 e vai embora. Os jogos de hoje são o seguinte, rapaziada. Palmeiras e Galo, às 18h30. Botafogo e Grêmio, às 21h. E a gente vai ter uma segundinha aí. Santos vs Operário, às 18h. Beleza? Então, agora é a hora para levantar uma fezinha. Jogue com sabedoria. Não gaste dinheiro que você não tenha. E é 18h+. O link está sempre aqui no comentário fixado, rapaziada. Bora falar da CEP? Vamos começar pela partida de hoje, né? Então, partida de hoje somente no Premiere. Somente no Premiere. Não tem conversa. Nenhum outro lugar. O jogo, às 18h30, no Brinco de Ouro da Princesa. Estádio do Guarani. É isso, rapaziada. Palmeiras com todos os ingressos esgotados. Torcida do Palmeiras esgotou tudo. Jogo, às 18h30. Rapaziada, de São Paulo vai ter que ir para Campinas. E da região ali já vai estar próximo. A gente sabe como a torcida do interior é carente de assistir jogos do Palmeiras. Então, agora é uma ótima oportunidade. Palmeiras pode ir com o seguinte time. O Everton, G.I., Gustavo Gomes, Murilo, Caio Paulista. Retornando, Aníbal Moreno, Fabinho ou Gabriel Menino. Gabriel Menino retornando de lesão. Fabinho aí, que é banco, que eu acho que está na frente do Gabriel Menino. Não tem nem conversa. E também aí o Richard Rios, que está suspenso junto com Zé Rafael. Então, Richard Rios e Zé Rafael fora. A gente vai ter também Maurício, Felipe Anderson. Provavelmente, Rafael Veiga pegando a vaga do Estevam, que está lesionado. E no ataque, Flaco Lopes. Quem está de fora? De sempre. Bruno Rodrigues, Piqueires. Aí o Marcos Rocha e o Mike, que ainda não retornaram. Estevam lesionado. Uma lesão recente. Zé Rafael e Richard Rios, que nem eu mencionei. Suspensos. Pendurados para essa partida. Tomar um cartãozinho amarelo está fora da próxima. Gabriel Menino, Aníbal Moreno, Vitor Reis, Marcos Rocha, que está fora. Maurício, Estevam e o Everton. Todos esses, se tomarem um cartão, estão fora. Estevam lesionado, obviamente. Árbitro da partida, rapaziada. Bruno Arleu de Araújo. Apitou 22 partidas do Palmeiras. Tem 11 vitórias, 7 empates e poucas derrotas. Palmeiras vendo, indo com a força máxima para essa partida. Partida importantíssima para a CEP. O Galo deve ter um time alterado, um time misto, porque eles estão cansados. Tem que visar aí outros campeonatos. E eu queria trazer aqui para vocês a fala do menino Deverson, que ele disse essa semana sobre o time do Palmeiras. Vamos ouvir o menino Devinho. Estou muito feliz com essa vitória. Espero que a gente possa agora descansar. Vai ter um jogo muito importante para o brasileiro, contra o Palmeiras. Espero que eu possa fazer um gol. Porque só falta o Palmeiras para fazer gol no time. Todo time brasileiro só falta o Palmeiras. Então estou muito ansioso para poder fazer um gol no Palmeiras, com todo o respeito que eu tenho também. Foi um clube que eu vivi em momentos maravilhosos, de altos e baixos. Mas é um clube que eu tenho muito carinho, carinho com a torcida, carinho com as pessoas que trabalham lá, desde a limpeza até o presidente, até a presidente. Então eu tenho um carinho por todos. E é isso. E é isso, rapaziada. Devinho, então, reencontrando o Palmeiras. Provavelmente, certamente, ele deve ser titular. E a gente percebe aí a vontade do Deverson, né? Que é mostrar trabalho. O cara está num bom momento. Não tem como falar que não. Marcou gol durante a semana passada. Marcou gol nessa semana. Então, cara, o Devinho aí encontrando o seu futebol. É interessante. É legal. É um garoto do bem, que a gente gosta. Mas é rival hoje. Então, se é rival, espero que dê tudo errado pra ele no Galo, pelo menos no dia de hoje. Na Libertadores pode dar certo. Se o Galo ganhasse aí a Libertadores, eu não me incomodaria. Comenta aqui. Eu quero saber sua opinião e qual o seu placar pra partida de hoje. Hoje, Palmeiras e Galo. 18h30. Brinco de ouro. Transmissão da Premier. 2x1, Palmeiras. Comenta aqui. Palmeiras sondou atacante que pode ser contratado pelo Botafogo. Seria o Pablo Solari. Por que você está trazendo essa informação? O Palmeiras sondou esse jogador no ano passado. O jogador chegou no River em 2022. Ele tem 23 anos. No River Plate, o jogador, ele tem 5 gols em 30 jogos em 2024. Eu vou falar a verdade pra vocês. Eu esperava mais desse atacante. Atacante novo. Que é promessa. E o Botafogo estaria interessado nele. Olha os valores de um cara que tem 5 gols em 30 partidas. 15 milhões de euros. 15 milhões de euros. 91 milhões de reais. Isso eu estou falando de um atacante que não é um goleador, gente. Que não é um goleador. É um cara promissor. Quando eu falo pra vocês que qualquer cabeça de bagre, jogador medíocre, mediano, ele custa 40 milhões de reais. É isso. É isso. O cara, ele é um jogador que pode ter despontado aí um ano ou outro. Mas hoje o futebol dele não vale 15 milhões de euros ou 91 milhões de reais. Vale pra vocês? Pra mim não vale. Pra vocês perceberem como é difícil o mercado pra você encontrar um atacante de qualidade. Palmeiras tem 3 opções de patrocínios. Isso foi divulgado pelo jornal Estadão. Eles trouxeram o que seria a Emirates, que eu já falei pra vocês, essa história não existe. A PicPay, que eu trouxe lá atrás essa informação. E ontem o Paulo Massini disse que esse patrocínio não vai fazer parte do Palmeiras. E teve a BYG, que foi um patrocínio mencionado pelo menos há uns 3 meses atrás. Que eles teriam interesse em patrocinar o Palmeiras. A BYG, que chegou a fazer uma ação com o Abel Ferreira. O Abel ganhou o Campeonato Paulista, ganhou o carro deles. Teve aquela repercussão que o Abel falou que não gosta de carro elétrico. Abel é demais, né? É cada uma. E com isso aproximou o Palmeiras da BYG. A realidade é o seguinte, a gente tem a BYG, também tem as Betts e também tem a Crefisa. Não dá pra descartar. Eu trouxe pra vocês que a Crefisa ainda pretende continuar no Palmeiras, realizando ações de marketing, como a TV Palmeiras, placas nos treinos. Dessa forma, podendo estar na camisa do Palmeiras, mas não da forma que a gente vê hoje, como um patrocinador master. Mas sim, patrocinador de ombro, homoplata, números, alguma coisa, eles podem estar na camisa que eu acredito que isso aconteça. Porque querendo ou não, a Leila não vai perder esse Mundial de Clubes, cara. Não vai perder, independentemente disso. E agora a gente precisa aguardar, mas descartando pelo menos Emirates e também aí a PicPay. Somente sobrou a BYG. Seria um patrocínio estouro. Vamos fechar agora aqui com a informação que pipocou muito essa semana sobre o Gabriel Jesus. O Palmeiras publicou uma foto onde o Veiga brincava fazendo um telefone, que é coligado ao Gabriel Jesus. Todo mundo sabe, não tem muita conversa. E é o seguinte, o Arsenal aceita liberar o Gabriel Jesus, mas com o seguinte valor. 40 milhões de euros, custando aí uma bagatela de 244 milhões de reais. Gabriel Jesus tem no Arsenal 74 jogos, 19 gols e 15 assistências. Vou falar pra você, um jogador que passou por muita lesão, ele que já está há três temporadas no Arsenal. Eu disse três, nem parece, mas ele está há três. Três temporadas no Arsenal, passou por duas ou três lesões ali punks, punks pesadas. Ele não tem uns números ruins pra um cara que não joga. O técnico Michael Alerta, ele tem a intenção ainda de continuar com o Gabriel Jesus e utilizar, porque sabe que ele tem ainda possibilidade de jogar no mercado europeu. Gabriel Jesus que tem 27 anos. Carta, por que o Palmeiras não vai atrás de um empréstimo? Por que não compensa pro Arsenal? A não ser que fosse um empréstimo pago. Vamos supor, 15 milhões de euros, 91 milhões de reais por um empréstimo? Não dá. Meio milhão de euro? Os caras não vão colocar aí o Gabriel Jesus dentro do Palmeiras por um empréstimo por 500 mil euros. Não. Um milhão, dois, três, já começa a ficar caro. É por isso que o Gabriel Jesus não tem a oportunidade de retornar pro Palmeiras. Mas o Palmeiras vai olhar com carinho a possibilidade do jogador sem sombra de dúvidas. Seria realmente o Gabriel Jesus ter mais um ano péssimo na Inglaterra, tentar o mercado, ninguém quiser, e ele escolher o Palmeiras. Seria isso. Beleza, rapaziada? Tamo junto, fiquem com Deus. Ótimo sábado, hoje tem Palmeiras. Rapaziada, às quatro e meia da tarde estarei no programa Estação Verdão do Marlon Góes e a gente vai fazer um pré-jogo. Estarei em loco dentro do estúdio. Fiquem com Deus e avante palestra! Fiquem com Deus e avante palestra!